O Jorginho, filho do Eurípides e da Bahia Genoveva. O Mateuzinho, filho do Lucimar e da Ângela. Os caras fizeram excursão nos Estados Unidos, fizeram show, né? Vai buscar boamba, como muita gente viaja, não. Se for pra Europa também, Inglaterra, Holanda e Bélgica, né? É isso aí. Ô, meu, esse negócio do bloco pirraça, explica pra galera. No Carnaval da Bahia, vocês vão trabalhar também? Vamos trabalhar, gente. Pela primeira vez, uma dupla sertaneja vai fazer o Carnaval de Salvador em cima de um trio elétrico. A gente fica muito feliz em saber que a nova música sertaneja abriu esse espaço, trouxe pessoas de outros estilos musicais pra música sertaneja. E a gente escuta muito isso. Olha, não escutavam música sertaneja, agora eu tô escutando. O som de vocês é legal. E a gente fica feliz. Tem o Azé Diaga agora no telão lá, olha. Isso, do Val Lélis, nosso amigo. Do Valzinho. Parceraço. Grande parceiraço que abriu as portas pra gente lá em Salvador. E é legal isso, né, Matheus? Porque antigamente a música sertaneja só tocava 5 horas da manhã no rádio. Melhorou muito dos 30, 40 anos pra cá, né, meu? Com certeza, a gente costuma falar, até Fausto, que a verdadeira música popular brasileira, a gente costuma falar que é sertanejo, por tocar em praticamente 70%, 80% do país inteiro. Acho que hoje em dia o sertanejo toca de norte a sul e é isso muito bacana. De leste a oeste e de cima e de baixo. Isso aí, né, meu?